Como resgatar fotos em nuvem se apagadas do Google Fotos? Então vamos lá. No Google Fotos existe a lixeira. Então se você apagar uma foto por engano, aqui ó, apertei no Google Fotos e apaguei uma foto por engano. Você vai apertar aqui embaixo na biblioteca e depois vai apertar aqui em lixeira. O que vai aparecer? Vai aparecer as fotos e vídeos que você colocou na lixeira. Tem como resgatar uma foto dessa? Tem. Você aperta em cima da foto que você quer restaurar e você pode marcar mais de uma se você quiser. Por exemplo, marquei duas. Você seleciona as duas e aperta aqui embaixo em restaurar. O Google Fotos vai perguntar se você tem certeza. Você coloca permitir. E pronto. Essas fotos, elas vão ser colocadas de novo, vão voltar, vão sair da lixeira e vai voltar ali para a sua galeria. Só que tem um detalhe. É sobre o tempo. O backup do Google Fotos, ele armazena por 60 ou 30 dias. Se é uma pasta ali, se é uma foto que estava numa pasta, que você marcou para fazer o backup, ele vai ser excluído depois de 60 dias. Se for um item que não está armazenado em backup, aí ele é apagado depois de 30 dias. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui ele explica, né? Os itens armazenados em backup serão excluídos permanentemente da lixeira após 60 dias. Os que não estiverem armazenados em backup serão excluídos após 30 dias, tá? Serão apagados automaticamente, tá? Então, você mandou para a lixeira. Depois de 30 ou 60 dias, é apagado definitivamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho